Então, eu vou chamar aqui a Cárita da Silva Sampaio, ela tem graduação em Geografia pelo UNB, especialização em Geoprocessamento, também pelo UNB, mestrado em Geoprocessamento para Gestão Territorial e Ambiental, também pelo UNB. Atualmente está fazendo doutorado em Ciência da Informação, já trabalhou na Codeplan, está atualmente na Secretaria do Patrimônio da União, SPU, e vai fazer a apresentação para a gente agora. Olá, boa tarde, obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Ibama, do Jorge, pessoalmente. A Secretaria do Patrimônio da União é um órgão que é estruturante, tem parceiros importantes, produz cartografia cadastral, é gestora de áreas e imóveis da União, da Administração Pública Federal, e é sempre bom falar da SPU em fóruns temáticos da SPU, mas também fóruns que trazem todo o instrumental para que não só a SPU, mas a Administração Pública se modernize, que é o caso aqui das geotecnologias livres, um tema superimportante. Então, reforçando aí, obrigada mais uma vez o convite para tratar desse assunto. Bom, depois da palestra do Diego de manhã, que foi tão descolada, tão filosófica, tão maravilhosa, a gente vir fazer uma palestra chapa branca, eu fico até com um pouquinho de inveja branca, porque falar do software livre é apaixonante, é uma filosofia, literalmente, do ponto de vista mais essencial, filosoficamente falando, mas quem conhece o software livre passa a viver de acordo com as liberdades que o software livre dá, liberdade de pensar, liberdade de criar, e é realmente uma coisa muito maravilhosa. conheci o software livre quando entrei na SPU há 10 anos atrás, em especial no Ministério do Planejamento. Então, só para contextualizar vocês, nivelar um pouquinho, não sei se todo mundo conhece a SPU, eu vou falar só um pouquinho dela, para a gente nivelar do que a gente está falando. A SPU, ela faz gestão dos imóveis da Administração Pública Federal. Então, por exemplo, está na Constituição que esses imóveis são as áreas comuns do povo, então as praças, as praias, o mar territorial, isso é bem de uso comum do povo, isso é patrimônio, tem que ser, teoricamente, contabilizado, tem que ir para o Balanço Geral da União, para o Brasil dizer assim, eu tenho de patrimônio imóvel tantos trilhões de reais, etc. O outro tipo de imóvel é esse dos bens de uso especial. Então, são os prédios públicos, onde funciona a Administração Pública. A esplanada toda, todos os prédios públicos, cada órgão da Administração Pública Federal que compra, aluga, vende, repassa, cede, todo esse imobiliário e imobiliário é bem de uso especial. E os bens dominais, que a gente tende a, para simplificar, são os bens que são originalmente da União, terras públicas originalmente da União. A gente tem coisas desse tipo que herdamos ainda da colônia, os terrenos de marinha, os terrenos marginais de rios federais, são terras dominais, as terras indígenas, as florestas nacionais, tudo isso teria que ser contabilizado de uma forma economicamente dada, para que a gente soubesse quanto o Brasil tem de patrimônio. Então, isso seria uma tarefa em tese da SPU, contabilizar. Agora, demarcar essas áreas, aí tem os órgãos finalísticos. A SPU demarca as áreas dominais, que são os terrenos de marinha, os terrenos marginais de rios federais. Bom, então, para fazer a gestão desses imóveis todos e áreas, a SPU tem uma cesta de sistemas com tecnologias atrasadas, que não são interoperáveis, que não se conversam, um pouco do que o Tiago falou do INCRA, um pouco do que todo órgão público que tem já uma estrada de atuação finalística, e a gente sabe que isso acontece, e isso aconteceu. Talvez isso até faça parte do amadurecimento mesmo, do processo de incorporação da tecnologia nos processos finalísticos. Mas, enfim, isso traz vários problemas. Além disso, a SPU trabalha com uma cartografia cadastral. É um único órgão federal que, na sua missão finalística, tem que adquirir cartografia cadastral, porque isso não tem no mapeamento básico sistemático, produzido pela DSG e pelo IBGE. Então, a gente tem que adquirir essa cartografia cadastral. Quem mais adquirir isso? Os municípios, as grandes companhias de commodities. E esse dado, por ser muito caro, não é trocado, não é compartilhado, não é feita uma gestão para que ele seja acessível a um maior número de pessoas e muito menos entes públicos. Então, a cartografia da SPU, além de ser especialista desse jeito, ela é extremamente mal gerida. Então, a gente adquire ela e armazena em gavetas. A gente faz a demarcação do terreno de marinha, do terreno marginal, e, por causa do fato desses sistemas legados da gente não fazerem gestão espacial, a gente não insere ela dentro dos sistemas. Então, a gente acaba desperdiçando tempo, dinheiro, material. Então, a gente tem essa cesta de cartografia, de tipos. A gente tem cartografia analógica, muita cartografia analógica, mas de alta precisão, cartografia cadastral, utilizada mesmo. Muita cartografia em CAD, uma cartografia que foi geocodificada com os imóveis aqui, mas que não entrou para o sistema. E temos ortofotos de alta resolução, de vários trechos no Brasil inteiro. Então, todo esse material aqui, ele poderia estar sendo usado não só pela própria SPU, nem a SPU usa o potencial desse material, quanto mais os outros órgãos que a gente poderia estar compartilhando. Então, a gente tem uma estimativa, não temos esse número preciso, que a gente tem esse universo aqui. Por exemplo, na Bahia, por volta de 3.300 folhas de articulação. Aqui no Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Esses estados que estão zero aqui é porque eles não nos informaram. A gente, além de não ter os sistemas e nem o tratamento adequado para esse material, a gente também tem, quase não tem técnicos especialistas nessa área. Bom, o desafio, então, está aqui. A gente tem uma cartografia especialista, mas ela é toda dispersa em tipos diferentes, não automatizados, não são dados geoespaciais, são cartografia tradicional, em arquivos separados e desconectos. A gente tem dados literais dos imóveis, por volta de 600 mil imóveis nós temos na nossa base. Isso é muito pouco. A gente estima que isso seja, sei lá, um quíntupo do que a gente poderia estar fazendo já na SPU, cadastrando imóveis e colocando para dentro do Balanço Geral da União. E os dados literais das áreas. Então, saber onde é o terreno de marinha. É uma tarefa hercúlea para a SPU. Ela tem que redescobrir a linha do pré-amar médio de 1831. Então, eu nem vou entrar nesse assunto, porque é jurássico. Então, a gente tem isso em sistemas e em processos analógicos, esses dados aqui. Então, o desafio é a gente ter uma base de dados geoespacial unindo esses dados literais de áreas e imóveis com a cartografia, num sistema unificado. Bom, isso está em andamento. Essa letra branca não fica legal, não é? A gente, a SPU, tem um programa de modernização em andamento desde 2012. O objetivo principal é modernizar os processos dentro de um sistema único. onde a gestão do imóvel vai ser feita por uma inteligência espacial. E essa inteligência espacial vai ser alimentada pelos produtos cartográficos que a gente vai converter ao longo do tempo. Então, dentro desse projeto, desse programa, eu coordeno a parte de padronização da cartografia. Um desses módulos do sistema... Então, a gente tem um módulo do cadastro do imóvel, de contrato, avaliação, etc. Um desses módulos é do negócio da geoinformação. Então, o sistema vai ter inteligência espacial para fazer toda a validação topológica de dados geométricos que vão fazer, operacionalizar as regras de negócio, da avaliação, da fiscalização, do cadastro dos imóveis. Mas a gente vai ter um módulo também de gestão da geoinformação, que é o que a INDI trouxe para a gente, de norte, que antes a cartografia, apesar de a gente ter um sistema cartográfico nacional desde 1967, de regular quem são os produtores de cartografia e de trazer todas as normas de precisão cartográfica, esse sistema não tinha passado por uma modernização que a INDI trouxe, que é a questão do compartilhamento. Bom, eu vou mostrar para vocês uma primeira ferramenta que nós conseguimos. A SPU nunca tinha tido isso na vida. Então, a gente tem uma aplicação de mapas onde esses clusters são imóveis, é a concentração de imóveis. Eu fiz essa pesquisa no DF, então, esse imóvel aqui na Fazenda Santa Bárbara, ali na DF 140, eu consigo ver os dados dos legados. O que está dentro do CIAP? Eu tenho um memorial descritivo literal, eu tenho alguns dados aqui da destinação, da utilização dele, quem é que está usando, quanto vale o metro quadrado, etc. Essa aplicação está já funcionando, mas só que ela não está aberta para todo mundo. O que está aberto nela, nesse endereço? Desde o início do ano, o governo decidiu vender alguns imóveis públicos, algumas áreas públicas. Então, tem portarias que ele está soltando, e esses imóveis que estão à venda são possíveis de serem consultados, então, por qualquer cidadão nesse endereço. Imóveis federais, planejamento, Gov.br. E órgãos públicos que têm interesse de olhar dentro dos sistemas legados da SPU, daquela forma que eu acabei de mostrar, podem contatar a gente lá, que eu acho que não tem problema a gente compartilhar isso daí. é uma decisão da alta gestão de a gente não liberar para todo mundo, porque os nossos dados ainda são muito frágeis. A gente não tem uma avaliação constante dos imóveis, os preços são defasados, e isso dá até morte para dentro do Brasil, se a gente liberar isso, sem fazer uma qualificação de dados. Bom, então, partindo para a questão, vamos resolver ou botar a ordem na casa? Decidimos fazer uma infraestrutura de dados espacial, vamos organizar os nossos dados para poder compartilhar. Então, o objetivo é fazer essa gestão, o patrocínio está sendo feito pelo programa de modernização, inicialmente eram 30 milhões de dólares, nós não estávamos conseguindo executar esse dinheiro, então, baixamos para 14 milhões de dólares, e hoje ainda dá uns 42 milhões de reais, e ele tem fim, então, eram cinco anos, conseguimos aditivar por mais um ano, então, vai até 2018. Então, a gente tem esse financiamento, mas tem contrapartida que é contingenciada, então, com toda essa crise, a gente está tendo todo esse contingenciamento. O início foi em 2012, o órgão executor é a SPU, com apoio da Dirade, do Ministério do Planejamento, e a coordenação é uma unidade de coordenação do programa. Bom, a ideia é, seguindo a INDI, então, a gente, peço desculpas que ele está de cabeça para baixo aqui, a gente tem uma área de normas e padrões, de dados e metadados, de tecnologias, e de capacitação e divulgação. Na área de normas e padrões, nós já conseguimos construir um modelo de dados geospacial, que é uma especialização do modelo de dados que a INDI trouxe, e fizemos uma EDGV e uma ADGV, uma estruturação de dados geospaciais vetoriais. Com isso, a gente pode fazer compras de cartografia com a característica do dado que a gente quer que entre para dentro do sistema. Com relação aos dados e metadados, a gente adotou uma estratégia de construção de unidades regionais, até para buscar parceiros. A SPU atua em território nacional, tem uma superintendência em cada estado, e tem cartografia espalhada. Então, a gente vai fazer quatro escritórios regionais e um central em Brasília, e é onde a gente vai montar verdadeiras fábricas de cartografia para converter esses dados analógicos, digitais. E vão levar vários anos fazendo isso. Fazendo parcerias, acordos de cooperação com universidades, com institutos de planejamento, locais, regionais. Então, as nossas bases vão ser Salvador, Rio, São Paulo, Florianópolis e Brasília. Futuramente, talvez Manaus. Com relação à tecnologia, a gente decidiu fazer um desenvolvimento de aplicações totalmente corporativo, ou seja, a gente está internalizando isso, tanto na aquisição, fazendo aderência ao contrato de fábrica de software do Ministério do Planejamento, quanto no acordo de cooperação com o DEC, que é o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. Então, a gente tem equipes de desenvolvimento operando, em frentes diferentes, desenvolvendo aqueles blocos de módulos, e prezando sempre por softwares livres, e desenvolvendo um sistema corporativo, que, mais tarde, a gente não vai poder botar o sistema totalmente acessível, mas o código do sistema, a ideia, a inteligência do sistema, a ideia é que a gente contribua, e, inclusive, ter um licenciamento pelo portal do software público. E, por fim, as capacitações. A gente também tem todo um plano de capacitação ali. A gestão dessa infraestrutura de dados, por uma militância até, tanto com relação ao uso do software livre, quanto com a condição de elevar já a informação em um nível maior de governança, a gente conseguiu, com a recente gestão da SPU, criar uma área ligada ao gabinete dela, que se chama Coordenação Geral de Cadastro e Informação Geoespacial. A SPU nunca teve isso. A cartografia era só um insumo da área de demarcação. Então, a gente acha que isso foi um ganho muito grande, e essa Coordenação Geral tem duas divisões, onde essa divisão de informação geoespacial vai cuidar e tratar dessas diretrizes. Cuidar das regionais, desenvolver as aplicações. Então, essa interface, a SPU tem uma área de tecnologia. A diretoria executiva do Ministério do Planejamento tem uma DTI muito forte, muito atuante, não só no Ministério, mas na administração, na esplanada toda. Toca diretrizes de boas práticas de governança de TI. Então, a gente tem um apoio muito forte deles lá também. Seguimos também com a decisão de montar o nosso escritório de projetos. Então, todos os requisitos e gerentes de projetos, líderes de projetos, são todos, na maioria deles, servidores públicos de carreiras diferentes, mas todos lá do Ministério do Planejamento, me incluindo aí. Então, a gente está incorporando todo esse ideário aí nos nossos trabalhos. Seguindo as diretrizes de governança da Comissão Nacional de Cartografia, embutindo aí dentro a INDI, todas as diretrizes que a INDI traz, e do MP também, com relação à Eping, o que o Jorge falou hoje de manhã, todas aquelas orientações. Bom, e aí, como eu falei, a gente tem a pretensão de licenciar isso e colocar no software público. Com relação a normas e padrões, como eu falei, a gente já tem esse modelo conceitual de dados, uma EDGV com especialização da SPU, com a ADGV, está disponível no portal do planejamento, é só colocar EDGV ou ADGV, é fácil achar lá na pesquisa. Os dados e metadados vão sofrer toda essa gestão aqui de aquisição, catalogação, conversão, armazenamento e publicação. As geotecnologias que a gente usa, é aquela cesta muito parecida com o que o Tiago mostrou, da solução do CIGEF. Como eu falei, a diferença é que a gente desenvolveu em Java, nossa equipe é uma equipe de contratos temporários feita pelo Exército Brasileiro, que atua no QG do Exército, sobre a gerência da gente na SPU. E eles são responsáveis pela parte da inteligência espacial do sistema e o módulo de geoinformação. Na parte da produção, a gente usa o QGIS em várias fases da produção, em quase todas elas, e a gente está em busca de um Spatial ETL, que o IBGE usa o FME, que é uma solução proprietária, mas a gente tem feito algumas investigações, se não conseguirmos, nós vamos partir para a inexigibilidade do FME. Mas a gente faz uma exploração grande aqui de soluções livres nesse campo. Então, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu fiz um filmezinho. Então, a gente tem as soluções em ambiente de homologação, ainda não disponíveis. Como eu falei, isso aqui é um espaço ótimo de debate, de trocas, então a gente está aqui compartilhando, adiantando algumas coisas que nem os gestores da SPU lá ainda viram. Então, a gente vai ter um catálogo de dados, onde a gente tem todas as camadas temáticas do nosso modelo de dados. Esses dados aqui são ortofotocartas na escala de 1 para 10 mil, que nós já digitalizamos, vetorizamos a altimetria toda, e georreferenciamos esses produtos, e disponibilizamos ali por WMS esse serviço, mas tudo isso em ambiente de homologação. A ideia é a gente ter o nosso catálogo aberto para compartilhar com as instituições. A gente também está consumindo os serviços, aqui é um exemplo de um serviço que está disponível na Indy. O nosso catálogo de metadados também, com todos os campos semânticos que o perfil de metadados geospacial tem. Então, a gente construiu uma ferramenta, e porque essa ferramenta, a gestão dela, vai estar dentro do sistema corporativo da SPU, a gente teve que desenvolver isso para dentro do nosso módulo, senão nós teríamos usado também o GeoNetwork. Mas, como eu falei, todas as tecnologias aqui embutidas são livres. E aqui, eu estou visualizando o metadado, e aqui um catálogo de áreas da União também. Nem isso a SPU tem, ela não tem nenhuma planilha de onde estão os terrenos de marinha. É muito complexo isso lá. Então, aqui a gente vai ter um gestor digital de áreas da União. Estou terminando, vou só mostrar um vídeo, um minutinho, desse catálogo de dados. Então, a interface é a mesma, tem um login ali. Aí eu vou abrir um menu, que eu faço uma pesquisa, um filtro por região, por UF. Vou escolher Minas Gerais, que é onde eu tenho meus produtos cadastrados já. Então, eu tenho a equipe de produção e tenho a equipe de desenvolvimento. A gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui são as hortofotocartas, lá no Noroeste, lá de Minas Gerais, no Rio São Francisco. A SPU está sendo demandada a fazer essa demarcação há uns 10 anos. E agora a gente conseguiu esse produto cartográfico, e a gente vai fazer. Então, as curvas de nível aqui. Então, eu vou conseguir ver os atributos dela aqui. Posso visualizar, tanto visualizar, quanto baixar esse arquivo depois ali. Ou usar o serviço. Usar o serviço, ou então baixar o arquivo. No caso da SPU Minas, ela vai precisar desses arquivos locais. Então, a gente vai estar sempre fazendo um exercício de disponibilizar da melhor forma para o usuário lá. Então, aqui eu estou buscando uma camada da Indy. Estou buscando um WMS lá para usar na minha ferramenta de visualização aqui. Está aí. Agora, o catálogo de metadados. É o outro botãozinho aqui embaixo. Então, a gente está construindo ainda esse módulozinho. Então, a gente tem uma área aqui onde eu cadastro novos produtos, mas também consulto produtos. Então, eu tenho tipos de produtos. Tudo isso foi levantado requisito. Eu tenho um fluxo de status desse produto, se ele está validado, se ele não está validado, se ele foi homologado por um engenheiro cartógrafo ou líder de equipe. Ali em cima, como eu falei, todos esses campos são do perfil de metadados geospacial. Essas abas, exatamente na mesma posição. Futuramente. Então, a gente vai implementar isso sintaticamente. A gente vai fazer o serviço de metadados para compartilhar com outros catálogos. Aqui eu vou entrar na ferramenta de cadastro de áreas da União, de catálogo de áreas da União, que também tem uma área de filtros, por região, por UF. E aqui eu vou consultar uma, onde eu consigo visualizar uma geometria dessa área, se ela estiver demarcada já, homologada, porque a SPU tem todos esses espaços. Ela tem que demarcar, mas tem que fazer audiência pública, tem que ter a validação de todos os moradores da região, no caso das áreas dominiais. Então, no final, a gente tem uma padronização dessa cartografia, a gente tem uma prova de conceito do cadastro do imóvel, junto com a geometria do imóvel, a gente tem o geovisualizador dos imóveis públicos federais, que é aquela primeira ferramenta que eu apresentei para vocês, essa está pública naquele endereço, a gente já está produzindo a conversão dessa cartografia, catalogando metadados dela, e o módulo de geoinformação está em homologação, essas três ferramentas. O que a gente tem aí de futuro? A gente quer também elaborar uma norma de representação dos dados geospaciais, junto com a... O pessoal da DSG já está fazendo isso para o nível nacional, a gente quer trabalhar junto com eles, já estamos conversando nesse sentido. A implementação das validações topológicas, a gente quer usar o máximo que o DSG Tours puder, e também outras ferramentas que já fazem isso, mas a gente vai implementar isso até para... Nossa relação com as empresas de aerofotogrametria é muito próxima, então a gente está, inclusive, fomentando esse mercado nas empresas. É bem interessante isso. Quando o poder público sabe fazer a compra, a gente acaba direcionando o mercado. E a formalização das equipes nas nossas unidades regionais, inclusive trazendo servidores de outros órgãos para os cedidos, fazendo trocas, parcerias. A gente está vislumbrando isso muito para o ano que vem, 2017. E entregar o sistema unificado da SPU, que ainda não tem nome, isso é um desafio. Eu sempre enfrento esse problema aqui. Arrumar nome para o sistema. Lá a gente está nesse momento de decidir o nome. Mas em 2018, a SPU quer ter esse sistema. E muito numa ideia do que o Tiago falou hoje. Essa questão de gestão de terras públicas no Brasil é muito grave, muito severa. A gente não tem um cadastro territorial, a gente tem órgãos com missões finalísticas semelhantes, às vezes até sobreposições e outras, que é o caso da SPU. Ela tem uma missão finalística que não dá conta. A SPU tem 1.500 servidores no Brasil inteiro. Então, é um desafio enorme. E a gente não tem essas bases. Então, essas iniciativas não podem ficar isoladas. A gente tem tentado fazer pontes para fazer trabalhos em conjunto. Então, é isso. Estou à disposição para o debate. E nos outros dias também. Obrigada mais uma vez. Aplausos